Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, doutor Arthur Ferreira aqui falando no nosso canal Liberta Vete, o canal da liberdade veterinária. Vai chegando, vai colocando seu joinha aqui embaixo, porque assim você ajuda o meu trabalho para que eu continue postando vídeos para vocês. Mas entendam o recado desse vídeo, é o seguinte, será que eu colocar o menor preço da cidade, o menor preço da consulta na cidade, seria uma das soluções fáceis, rápidas e práticas para que eu consiga ter os meus clientes? Infelizmente, é a prática mais comum no mercado. Quando você não tem cliente, quando você não tem pacientes para você atender, você se forma, ainda não é conhecido, ainda não tem o seu nome, não tem a segurança no mercado, um dos caminhos mais simples para você conseguir, os seus primeiros clientes, para você conseguir começar a fazer os seus atendimentos, é simplesmente cobrar barato. Afinal de contas, em qualquer cidade, em qualquer local, em qualquer conjunto de pessoas, em qualquer multidão, você vai encontrar animais. As pessoas têm animais, até mesmo mendigos têm animais. Você vai em tantas casas populares, humildes, onde as pessoas têm 5, 6, 7 cães na sua casa, porque as pessoas têm muita compaixão pelos animais e querem cuidar e acolher. Mas, sem muito conhecimento sobre como seria a forma correta de cuidar, sem muita noção sobre se existem formas de prevenir doenças ou não, esses animais acabam adoecendo em algum momento. E quando esses animais adoecem, as pessoas, apesar de não ter tanta renda, elas se sentem chateadas, tristes, comovidas e elas precisam de ajuda. Portanto, se você, nesse ambiente, para esse tipo de público, você acaba cobrando um valor barato, 40 reais, 30 reais, uma consulta, claro que você vai conseguir ter a sua agenda lotada. No entanto, dependendo do tamanho do seu mercado, você pode acabar tendo complicações. Por quê? Porque a primeira alternativa, que é para você lotar a sua agenda cobrando barato, ela funciona. No entanto, você vai começar a acumular alguns inimigos de profissão, alguns inimigos colegas médicos veterinários. Porque essa atitude de conquistar clientes a qualquer preço, cobrando muito barato pelo seu serviço, pelo seu atendimento, que é o mesmo serviço que vai ser prestado por outros colegas, pode acabar sendo entendido como uma forma de boicotá-lo. Inclusive, algumas outras atitudes apelativas que existem no mercado, como, por exemplo, oferecer castrações a preços de baixo custo, fazer campanhas na internet, utilizando banners promocionais, fazendo publicidade, colocando preço de consulta muito baixo, preço de cirurgias muito baixos, que você acaba diretamente comprometendo outros profissionais médicos veterinários que estão prestando esse serviço também. Porque esses veterinários estão prestando serviço, tentando talvez se manter no mercado de uma forma correta, de uma forma idônea, e aí aparecem outros concorrentes cobrando qualquer valores apelativos. Então, eu entendo que é uma alternativa, porém, não é a mais inteligente, não é a mais correta. Inclusive, recentemente eu fiz uma live com outros veterinários, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba a Libertavete, eu sempre faço lives com outros colegas de profissão, que são exemplos, inclusive, referencia aqui qual é o veterinário que te inspira, um veterinário de sucesso que te inspira, para que eu possa convidá-lo para fazer uma live comigo. Porque a gente fez uma live lá recentemente e a gente colocou exatamente sobre pauta isso. Quais são as consequências para um profissional que cobra qualquer preço na sua consulta, que não valoriza o seu trabalho, o seu serviço? Muitos veterinários dizem que detestam ter que apelar para um CRMV fazendo uma denúncia, mandando fotos e tudo mais para o CRMV, para que ele tome uma atitude com relação àquele profissional. Mas, em algumas situações, isso acaba sendo necessário, principalmente por grupos de veterinários. Então, talvez a melhor atitude seria você selecionar o seu mercado. Qual é o tipo de público que você quer atender? Afinal de contas, você querer atender cobrando muito barato é sinônimo de que você vai sim ter muitos clientes, mas você vai lotar essa agenda de forma muito fácil, mas com uma qualidade de prestação de serviço muito baixa. Você cobrando muito barato, você não tem muitos recursos para realmente pagar as suas contas, escolher melhor as melhores formas de prestar esse serviço, dar um bom atendimento, ter um bom tempo de consulta, porque, afinal de contas, você está pensando no valor. Você fala, poxa, se eu cobrei barato, por que eu vou me dedicar tanto para demorar tanto para fazer atendimento? Por que eu vou tentar gastar equipamentos, coisas minhas para poder fazer esse serviço? Você tende a querer economizar para entregar o mínimo possível, para você chegar lá e fazer e tal. E aí, será que isso vale a pena? Você fazer uma consulta de qualquer jeito? Você entregar um serviço de qualquer maneira? Porque você cobrando barato, você também vai prestar um serviço barato. Você também vai ter uma qualidade baixa na prestação do seu serviço. E talvez você, cobrando um pouco mais caro, você consegue segmentar melhor o seu cliente, que é um cliente que não está naquela linha da pobreza, que não está naquela extrema necessidade, mas está disposto realmente a realizar o atendimento, fazer um serviço e fazer o tratamento. Porque, às vezes, você cobra muito barato. Eu já atendi pessoas assim, eu já trabalhei em uma clínica veterinária popular lá em São Paulo, que a consulta era R$20. E aí, você fazia a consulta, só que o cara não tinha R$10 para fazer uma aplicação, o cara não tinha R$10 para fazer um curativo, não tinha nada. Você fazia a consulta e não tinha como dar resultado para ele. Porque ele não ia conseguir comprar o remédio, ele não ia conseguir fazer nenhum tipo de aplicação. E aí, você fala, cara, é muito complicado você fazer esse serviço. Então, por que não fazer o serviço logo de graça, então, indicar uma ONG, mas alguém que realmente consiga bancar e sustentar esse atendimento por completo. Porque você cobrando, às vezes, muito barato, você faz um atendimento pela metade. Você apenas faz a consulta e você não consegue dar sequência naquilo, você não consegue ter resultado. E a maior satisfação de um profissional é essa, é ter resultado do seu serviço. Não é a consulta em si, quantas consultas você faz no mês, mas sim você pensar em qual é o resultado do retorno que cada cliente traz. Cada cliente está satisfeito com o serviço que você prestou? Cada cliente retorna para você, ele volta, te indica, ele está satisfeito pelo serviço que você prestou? Ele vai voltar mais e mais e mais e mais vezes, trazendo outro animal, outro animal, outro animal? Ou ele simplesmente vem para você em um quadro emergencial? Que é o que uma consulta muito barata atrai. Você atrai um cara que está extremamente precário, ele está extremamente necessitado daquele serviço. Então ele vem por um motivo emergencial, alguma grande crise, um grande problema de saúde que esse animal tem apresentado. E depois ele talvez nem consiga fazer o tratamento, muito menos retornar. Se o animalzinho dele sobreviver, muitas vezes. Porque a gente atendendo bem, cobrando um valor justo, a maior parte das consultas que a gente faz são de animais que vão acabar falecendo, são de animais que acabam não sobrevivendo. Imagina a gente cobrando barato. Então, para para pensar, será que vale a pena cobrar tão barato pela sua consulta? Porque você não tem condições, você vai ter que trabalhar muito para ganhar pouco dinheiro, você não vai ter condições de comprar um jaleco legal, se vestir bem, montar um bom consultório, ter equipamentos, sabe? Dedicar tempo de qualidade para prestar esse serviço. Que talvez isso já estará implícito quando você cobra um valor maior, um valor justo pela sua prestação de serviço. Que seja justo na sua região, pelo tipo de serviço que você presta, pelos resultados que você traz para esse cliente. Não estou falando de valores, estou falando aqui entre realmente a comparação do serviço na sua região, pelo serviço que você presta. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Dá joinha e compartilhe com seus amigos. Conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Coloca aí embaixo de que cidade vocês estão me assistindo. Eu estou fazendo um tour por todo o Brasil, que é lá meu trailer, minha casa. Estou hoje na cidade de Carrancas, interior de Minas Gerais. Começando a chover aqui agora. Chuvinha boa. Então, valores o meu trabalho, colocando seu joinha. Um grande abraço. Tchau.